Eu vou estar mostrando para vocês uma forma para você deixar o seu smartphone Android muito mais rápido e sem travamento. Bom, agora aqui no celular, antes da gente poder mexer nas configurações para deixar o celular mais rápido, a gente precisa estar ativando uma função de desenvolvedor para poder estar ativando algumas funções que vai deixar o seu celular mais rápido. Agora aqui nas configurações, vou descer lá embaixo, vou vir na opção sobre o telefone, vou vir aqui em informações do software. Agora aqui em informações do software, você vai ter que estar procurando por número da versão ou número da compilação. No meu caso aqui é número da compilação, então vou clicar sete vezes em cima. Pronto, ele ativou o modo desenvolvedor no meu telefone. E logo abaixo de sobre o telefone vai ter as opções de desenvolvedor, então vou abrir. Agora aqui a gente vai descer lá embaixo até a opção onde está apps. A primeira coisa que a gente vai ter que ativar é não manter atividades, então basta você ativar. Com essa opção ativa, vai ser destruída todas as atividades quando o usuário sair. E uma outra coisa que a gente vai estar mexendo é o limite de processos em segundo plano. Então eu vou clicar aqui em cima. Daí agora aqui vai ter seis opções. Limite padrão, 100 processos em segundo plano, no máximo 1 processo, no máximo 2 processos, no máximo 3 processos e no máximo 4 processos. Aqui quanto menor você deixar, menos processo ele vai estar deixando aberto em segundo plano. O ideal é deixar sempre no máximo 2 processos abertos em segundo plano. Então eu vou marcar. E com essas duas opções marcadas, pode ter certeza que o celular vai ficar muito mais rápido agora. Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Mas vocês não precisam sair do vídeo, pois eu vou estar deixando uma recomendação de vídeos para vocês continuarem assistindo os vídeos aqui do canal. E a gente se vê no meu próximo vídeo.